Música Estava eu um dia vendo as maravilhas do Youtube Até que achei esse vídeo Minha experiência com LSD Era um vídeo interessante de um cara Ruivo Sei lá Ele estava citando uma de suas experiências Usando a substância Mas de uma forma diferente Ele citava muitas coisas sobre um tal de Música Dendo uma olhada no canal desse cara Parece que é um daqueles canais sobre Coisas de homem, dicas e tudo mais Eu ser macho alfa Mas eu fui me aprofundando mais nesse canal E me deparei com outros termos Como Eu curioso com isso tudo Fui procurar mais informações sobre esses termos E o primeiro termo que eu fui pesquisar sobre Foi o NoFap E eu achei esse vídeo Tudo o que você precisa saber sobre o NoFap E aí pessoal Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as regras Mais importantes de NoFap Que vocês precisam saber Justo Existem vários tipos de NoFap Existe o Easy Mode Que significa que você ainda se masturba Ainda tem sexo Porém sem orgasmo Então vocês podem se envolver em atividades físicas E sexuais Isso é o Easy Mode O modo fácil Aí existe o Hard Mode Que eu pessoalmente recomendo Que é a prática Onde vocês cortam qualquer estímulo sexual Masturbação Ver imagens eróticas Ver imagens eróticas Ou vídeos eróticos Sexo Vocês cortam também Basicamente tudo Que provoca uma excitação Bom Até agora A gente tirou uma conclusão disso Que é A voz dele é idêntica Ao do Felipe Ramos Ei Aqui é o Felipe Toma aqui com o Skyrim E dessa vez eu vou fazer um vídeo Que me pediram muito Me perguntaram muito Sobre Ok Tá Então basicamente tem essas regras No vídeo ele explica tudo Sobre isso Mas eu fiquei pensando Tá Pra que Pra que eu tenho que praticar esse NoFap E aí Eu vi esse vídeo Os 5 benefícios do NoFap Assustador Nem compensa ver o vídeo Porque ele fala muito Parece aqueles papo de guru Mas só tem um ponto Na verdade do vídeo Que é muito interessante Que Ele fala que Ele fala que Quem não faz Que quem Ele fala que Quem faz o NoFap Quem pratica o NoFap Tem um Fica muito mais inteligente Fica muito mais rápido Com raciocínio Muito mais rápido Muito mais inteligente Tão inteligente Que ele tá babando Na roupa dele Ele também tem um vídeo Que explica de uma maneira Mais visual Né Que é O que que acontece Se você praticar A violência É um semelho Que é o NoFap Você acende a lâmpada Com a bicicleta Como é que você consegue Viver assim cara Você é um magabundo Você não quer saber de nada Você não se compromete Parece minha mãe Casa Mas não podia ser a minha casa Certo? Ele vira saltante O cara para de bater punheta E vira o Naruto Bom Mas chega de brincadeira Agora eu vou chamar Um especialista Pra falar sobre Sobre o NoFap Oi, bom dia Meu nome é Dr. Claudio Vanella Eu sou formado em medicina Eu sou especialista em Eu tenho uma carreira De muitos anos Entendeu? Eu estudei vários anos Em Harvard Em faculdades Top da top Mas eu fui chamado Me vieram me questionar Sobre algo que tá Que tá ficando muito famoso Ultimamente Que é Esse tal DoSFAP Que é a retenção Se... Retenção seminal Bom, basicamente A explicação Por trás de todo Todo esse Esse Sabote Parece que a explicação Pra tudo isso Na verdade está muito ligada Ao seu psicológico De acordo com os meus estudos E muitas pesquisas Feitas por um grupo Em Harvard A pesquisa diz Que quando você Pratica a masturbação Você... O seu cérebro está Em um momento De conforto Em que ele não precisa Fazer nada Pra conseguir se reproduzir O seu cérebro Ele não entende O que é a reprodução E o que é uma masturbação Então pra ele Ele tá reproduzindo E não se masturbando Então para o cérebro Isso é... É um conforto Então a pessoa não precisa Se preocupar em ser social Em se preocupar Em ser bonita Se preocupar em nada O que acontece O que acontece É que tudo isso Leva à morte E você Vai morrer também Existe muita coisa Mais pra falar Sobre desse assunto Mas eu tô de saco cheio Já De fazer a civil Resumindo Se você parar de bater punheta Você vai começar A ter super poder Você vai ficar Inteligente pra caralho Vai ter Seu sentido Vai atravessar a parede Vai Voar E os caralho Esse bagulho é tão zoado Que o cara fala Que quando você passa Um mês No bater punheta Você começa a ter depressão E você vai ficar